Lá por 2015, a gente pegou e começou a vender cervejas artesanais, porque a galera gostava de beber enquanto jogava, né? O que aconteceu foi que logo em seguida surgiu com aquele problema, que era a bebida perto do jogo. Se você já é um jogador experiente, tu sabe que um dos maiores medos que um board gamer tem ali, um colecionador, é deixar água ou qualquer líquido próximo dos jogos ou em cima da mesa. E a gente ficava se perguntando, como é que a gente vai resolver isso? Só que a gente deixava de lado. Então ficava sempre, quando eu colocava uma cerveja de um litro, né? Que era uma cerveja artesanal que a gente tinha lá de trigo e tal, em cima da mesa, do lado de um jogo que custava 200 a 300 reais, naquela época, hoje custaria muito mais, eu sempre ficava com receio, assim, putz, vai que esse cara aí bata desastradamente no copo e derrube em cima do jogo, né? Faça isso com o Dix, ou com um par de games, então que são jogos que tu vai ter que se movimentar muito mais, ou jogos mesmo de destreza, e eu ficava sempre com esse receio. Então, um fatídico dia, um cliente, enquanto ele foi passar a cerveja de litro, né, por cima da mesa pra entregar a garrafa pra outra pessoa, o que que aconteceu? A garrafa que tava suada resbalou da mão dele, quicou na mesa, e daí o gás daquela cerveja artesanal fez com que ela explodisse, e, tipo, sujasse toda a toalha e enchesse a mesa de cerveja. O jogo em questão era a Ilha Proibida, né? Ele não é um jogo muito caro, e quando o cliente viu que, né, tinha errado ali, dar uma riteada, ele ficou que nem criança quando faz bagunça, sabe? Ele ficou olhando assim, o que que será que vai acontecer agora? Eu cheguei e falei pra ele assim, não, galera, não se preocupe e tal, a gente só vai secar aqui antes que as peças absorvam a cerveja, né, o líquido, e daí provavelmente vocês não vão conseguir terminar o jogo, por causa a gente vai colocar elas pra secar ali e tal, né, pra higienizar elas, vamos trocar a toalha e vamos embora, tá ligado? Porque faz parte, né, do nosso custo, e a gente já previa isso, que os jogos têm essa deterioração. Mas depois daquele caso, foi quando eu parei e comecei a pensar, como é que eu vou impedir que isso aconteça de novo? Porque ali foi quando realmente tocou na minha ferida, e o jogo ele ficou, os tiles, né, as peças de papelão da Ilha Proibida, elas ficaram meio inchadas, sabe? Então, ah, e ainda correram o risco das cartas que estavam dentro do sleeve, que pegou a cerveja dentro do sleeve, né, o plástico que protege as cartas, ficou tipo uma bolsa de cerveja ali, tipo, eu consegui limpar e o jogo, assim, tu não percebia que tinha acontecido esse acidente com ele depois. Mas o ponto foi que aquilo me fez pensar, assim, ah, eu não quero mais ver meus jogos, principalmente os mais caros, acontecendo isso de novo. E a solução que a gente achou, até quem achou essa solução, foi o meu ex-sócio, né, o Júlio Matos, que ele tava passeando lá pela Tokstok e encontrou umas mesinhas de apoio. Ela é uma mesinha de plástico de R$50, certo? Tipo, né, hoje deve tá mais caro ainda, mas é uma mesinha de dois andares, três andares, na verdade, contando o último andar, e elas são feias, tipo, eu nunca gostei muito daquelas mesinhas, mas aquelas mesinhas, elas resolveram um grande problema, que era deixar as bebidas em cima da mesa. Com as mesinhas, tanto é que a gente depois fez projetos, quando a Lendes abriu franquias, pra criar mesinhas melhores e tal, mas as mesinhas, como elas não ficavam com os copos e as bebidas no nível da mesa, toda vez que a pessoa batia com o cotovelo ou com o braço no copo, o copo que tava na mesinha, fora da mesa, nessa mesinha de apoio lateral, ele caía no chão. Então, nunca mais a gente teve problemas de copos caindo em cima da mesa. E aí 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 E aí